E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver o Kevin's, Kevin's, tá? Kevinho de Arphas, ok? Ok? Arphas aqui. O que a gente tem no time dele? A gente tem um cara silenciado, já é um problema. Três negros silenciados, Jesus. O Iscascachê, o Tavo de Dark e o Blessed. Ó, feio, hein? Feio. Bem, Arphas tem Medivh e Faustet, se não me engano eu acho que... eu sei que ele tá em três, não lembro com quem. Mas bem, Arphas, Medivh, Crome, Morales e Faustet. Qual vai ser o objetivo do Arphas? Ele vai ser ir pra frente? Não. Só se tiver oportunidade. Mas o importante dele é defender a Morales e a Crome. E ele vai ter muitos dos tempos que tem a Morales e o Medivh. Ou seja, Kevinho, a gente vai ver se você consegue ou não salvar o time. Ok? Porque o outro time tem tudo pra pôr em cima de vocês. O Merck vai ser suicidado tentando pegar a Morales. O Zeratu vai tentar pegar a Morales. A Jaina, você não pode deixar ela passar pra chegar na Morales ou na Crome. Tá? E o Leoric vai ser o Leoric, ele vai arrancar a sua vida. E o Regar vai ser o Regar. Certo? É isso que a gente vai ver. Então, o que talento você pegou no começo? Tá. Dá pra trabalhar com isso aqui. Mana. Vamos ver se você vai usar isso aqui de mana direitinho. Porque, de novo, não pode deixar os negros passar, Kevinho. Já tô falando, já. Então, vamos ver. Deixa eu te perguntar. Cadê o nego no bot? Três pessoas estão com você no grupo. É tipo você e mais dois. Que que é isso aqui? Kevinho. Não vem falar que você tava no mid. Eu tô vendo você no mid. Mas tem dois outros negros no mid. Quem tá no bot? Ó. Eu tô vendo a Jaina. Alguém mais tá vendo mais alguém? Uma wave inteira de XP. Demorou, Kevinho. O XP não volta mais. Não volta. Tá? Fica ligado nisso aí. A gente tem uma acelerada no jogo. Porque o começo do jogo foi um pouco estranho. Tá. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Vamos começar a olhar primeiro pelo nível. O time do Kevinho está nível 13. O time da adversária está nível 12. Ok? Você tá falando o time do Kevinho está ganhando. Não tem dúvida nisso. Eles mataram 15 pessoas. O outro time matou um. E desses, o Murk não foi muitos. O Murk morreu 3. Aqui tem 11. 14. 15. Não foi nenhum. Isso aqui, ó. Se não me engano, 5 com 3 é 8. Com 6 é 14. 5. Tá certo. Ok. E isso significa também que os dois primeiros algozes lá, os Punisher, foram pro time do Kevinho. Ok. Até aí. Nenhuma novidade nisso. Mas por que o time do Kevinho está perdendo em estrutura? Vamos contar? Um forte, um forte. Um forte inteiro, um forte inteiro. Um forte pela metade. E um forte morto. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5 acampamentos vermelhos. Estranho, né? Estranho, né? Por que será? Por causa disso aqui. Por que será? Kevinho, eu não sei. Eu não sei por que vocês estão fazendo isso exatamente. O que acontece, gente? O time do Kevinho, eles estão andando em bolinho. É o que a gente chama de death ball. Ele só tem um pensamento. A gente vai matar as pessoas. Só que quanto mais longe vai o jogo... Só pra vocês terem uma noção. Ele pegou a sindragosa e ainda não usou. Ele pegou a sindragosa num... Num punisher que estava... Eles estavam nível 10. Tá? Eles estavam nível 10. E o outro time estava nível 9. Mas o que acontece? Kevinho, você não pode deixar os negros pegar todos os seus mercenários, Kevinho? Eu vou te mostrar como. Como? Primeiro que 3 pessoas estão junto com você. Então você avisa. Gente, sai de perto de mim. Ou vai fazer outra coisa. Vai defender uma pessoa. Não 3, não 5. Por exemplo, agora não tinha tempo. Vamos lá ver. Agora. Vocês acabaram de pegar. Vocês mataram mais 5 pessoas. Eu preciso que você vá... Eu vou ver com você. Não. Tá, vamos pausar aqui. Vamos pausar aqui. Por que não? Por que não? Vamos voltar aqui. A Jaina. Já tá com... O que? Isso aqui é 25% da vida? O Leoric. Semi-morto. Acabou de ver que tem alguém pegando mercenário no bot. Vocês mataram o Zeratul. Ele reviveu agora. Ou seja. Esse forte tá morto. Esse forte já está morto. Por que que você soltou assim, Dragosa, Kevinho? Fora que o bicho nem chegou, né? Ó. Ó por que. Tudo isso você podia ter feito. Mesmo sem a Sindragosa. Fora aquele raio longe. E agora que você realmente queria a Sindragosa. Ó lá. Agora que você queria a Sindragosa pra matar o Kip. Você não tem. Fora que você tomou o Ring of Frost. Você tem que ficar no meio. E o que acontece? Vocês nem mataram o forte aqui. Vocês nem mataram. Vocês não pararam pra matar o forte. Mata com um negócio. Vai pra frente. Usa a Sindragosa. Porque enquanto isso. O Merck tá pegando o bot. E já pegaram aqui. O Regar tá pegando aqui. E já pegaram no mid. Tão empurrando. Vamos lá ver. Vocês estão com a vantagem no XP. Mas vocês poderiam ter levado um Kip. O que tipo. Tira toda a pressão de vocês do top. Pelo resto do jogo praticamente. O que. É exatamente o que vocês precisam. Tirar a pressão de pessoas que ficam fazendo. Esse mercenário excessivamente. É normal. Entendeu? Não adianta soltar a Sindragosa. Numa construção que já está morta. Você vai soltar na da frente. Que você quer que morra. Entendeu? Vamos olhar a chuva de fatores. Vamos lá. Você foi defender o mid. Foco no Kevinho. A gente só vai ver. É que tem alguns outros momentos. Que a gente vai ver também. Mas ó. A Kron me matou. O Zeratu. Massa. Você está quase morrendo do Merc. Você vai lá e. Olha lá. Olha o seu talento aqui. Mana. Correto. Dano no Frozen Tremet. Correto. Quando você dá dano no herói inimigo. Você também cura por 100% do dano. Ou seja. Você nunca mais solta o Death Coyle em você. Tipo. Nunca. Beleza. Pegou o Range. E para todo mundo no caminho. Maravilha. E duas Frostmores. Beleza. Aí você vai fazer o que? Alguém me explica o que foi o Assassin's Dragos. Isso tudo para o Faustade não morrer? Se o Faustade morrer. Tipo. Ele não fica 100 segundos morto. E outra. É o Faustade. Mano. Você gastou um ultimate para pegar um nego. Um carinha. Certo? Sem estresse. Deixa o seu ultimate lá. Ó. Valeu. E batalhando aqui ó. Ó os mercenários aqui. Ó o Merc no bot. Certo. Certo? Sempre o Death Coyle nas pessoas. E para de correr atrás de um 3x2. Ok? Tipo agora o que você fez. Tá vendo? 3x2. Mais mercenário. 3x2. Morreu? Não precisava. Certo. E sem ultimate. Porque... Fez isso. Eu não... Eu pausei porque eu não quero ver. Eu espero que tenha dado errado. Eu espero que não seja isso. Você passou do lado do Punisher. Ele... Você não encostou nesse sorte que você não... Ele também não encostou em você. Se ele pular para você. Fora do portão. Eu ficarei ultra chateado. Então eu vou dar play junto com vocês para saber. Sim. Kevin. A gente já não conversou sobre isso? A gente já não falou sobre isso? Kevin. Presta atenção. Kevin. Não é de hoje isso. Não pode fazer isso aqui que você fez. Olha o que vai acontecer agora. Tá vendo? Uma chuva de coisas desnecessárias. Imagina se você estivesse dentro. Você imagina? Você imagina? Agora você está dentro. Ok. Eu vou mostrar esse teamfight. Basicamente porque você está jogando de certo. Em questão de posicionamento. Belezinha. Eu só quero entender o... O porquê toda assim dragosa. É nonsense. Você soltou no forte que não precisava. Você soltou uma na diagonal que não pegou ninguém. Você soltou uma outra que na diagonal que também não pegou ninguém. E aí você vem e você... Tipo, se você tivesse pego a super sindragosa... Beleza, mas você pegou a team magic chão. Dano por dano, você está mais dano chegando perto. E eu guardaria assim dragosa para quando... Se vocês forem ganhar o teamfight. Sendo que vocês já mataram o murk. Que é o grande problema de vocês. Vocês vão para frente e levam o jogo. Mas agora eu quero mostrar o que você está fazendo de correto. Tá? Ó. Causa. Aquele regar atrás. Era para você estar lá atrás um pouquinho. Mas de boa. Você vai batendo o leoric. Tirar ele dali. Tá? Batendo o regar. Perfeito. A única coisa que precisava aí... É dar o Howling Blast para frente. O W sempre para frente. Porque você pegou o talento que pega todo mundo no meio do caminho. Você tenta acertar ele, ó. Olha lá. Sempre joga na frente. Até aí tudo bem. Tá? Não tem problema. Ó. Mata uma pessoa. E você vai liderando o seu time. Mas, por exemplo. Imagina se agora você estivesse em dragosa. Você imagina agora como seria legal... Se você pudesse matar um forte. E ele não te matar de volta. Você imagina o que seria... Que... Como se... Imagina que da hora que se tivesse o Mechic que fizesse isso. Tá vendo? Ó. Aí matou o forte. Eu podia levar o Keep com o Sindragosa. Imagina que da hora. Melhor ainda. Olha lá. Isso. Uma ótima coordenação de Skills, mano. Não tem problema. É... É... Uma... Aí agora, ó. Sindragosa aqui. Leva o Keep. Tira a pressão do jogo. Porque vocês levaram o Keep do Top só depois do último do Punisher. E belezinha. É assim que funciona o videogame. Agora, se você não for soltar a Sindragosa pra iniciar o teamfight... Pra iniciar. Não o teamfight que já foi iniciado. Tá? Se você não for usar pra iniciar... É muito difícil usar pra contra iniciar. Só se for pra correr atrás dos negros. Mas... É melhor usar... Se o mapa com uma mecânica dessa. O Imortal. O Punisher. A... As Aranhas. Usa pra maximizar... A mecânica. Como se fosse uma Super Silvanas. Ok? Conversar eu vou ser aqui, tá? Se o Arthas tá contra três pessoas. Qual a probabilidade de ele ganhar? Um puxa. Vamos lá. Foco. O Mediv fez o portal. Beleza. Você mandou lá pra frente. Beleza. É nóis. Você tá batendo as pessoas. Confuso. Blood Lush. Ele prendeu... Seu time. A Morales olhou. Nossa. Meu time tá preso. E ninguém recebe dano nisso aqui. Acho melhor eu entrar. Ela entrou. Aí você ficou sozinho contra três. Você falou. Acho melhor ficar fora. Sem usar anti-magic. Usou. Corre. Não morreu. Demorou. Não adianta usar depois. Olhou o negocinho. Tá todo mundo do seu time. Pula lá dentro. Principalmente porque o seu healer entrou. Pula lá dentro. Não, 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 não. Se não é Jesus Cristo, não. Mesmo Jesus Cristo não teria aguentado os três, não. Tá? Não teria. Seu último team fight. Ok? Alguns detalhes do que é vinho. Vamos lá. Foco. Anti-magic shell. Ativa. Pra reduzir todo o dano de habilidades em 100% por três segundos. Ok? E você cura 25% do que você preveniu. Não tem skill mais simples de entender que é essa. Ok? Dano de skill. Vamos dar uma olhada. Quem tem dano de skill? Zeratul. Cleave. Auto-ataque cura. Auto-ataque bate. Cleave dá dano adicional. Mal ou menos. Jaina. Dano, 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 dano de habilidade. Leoric. Tem a mãozinha. O resto ele bate. Ou o quê? Hegar. Basicamente ele bate. Tem o shield só. Murk. Dano de habilidade. Então a gente tem Murk e Jaina no top. Zeratul. Vai no meio. E Leoric e Regar embaixo. Ok? Lembrando que o Hegar pegou Bloodlust. Que todo mundo bate mais forte. Mas tudo bem. Ok. Vocês estão no mid aqui. Bonitinhos. Pá, tranquilos. Morales meio que vai pra frente. Ele empurra todo mundo pra trás. Você demora pra perceber. E quando você manda o negócio. Agora que vem. Lembra que na outra. Seu time inteiro tava preso. E você não entrou? Então não tá seu time inteiro, né? Só tá a Chrome. E o seu time está em quê? Em perigo. E o que que você faz? Agora você fala. Puta, peraí. Eu quero entrar. Olha aí. Você entrou. Eu sei que foi proposital. Agora. Tchau, 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 tchau. Você já vê o Ring of Frost saindo na hora que você está naquele negócio. Na Void Prision. Você sabe que logo depois do Ring of Frost, você fica parado. Depois de você ficar parado, você tem tempo pra refletir. E vem Blizzard, Coin of Cold e Frost Bolt. O Q, W, E. Não nessa ordem, mas vem as três skills dela. Qual é o momento melhor pra soltar o Antimedic Shell do que agora? Então, não tem. O que que você faz? Não ativa. Não ativa. Não ativa. Ativou. E morreu. Você percebeu? Agora já fodeu. Agora já fodeu. Matou o Zeratul, só que matou você e a Chrome. Ai, complicou. Ai, daí, querido. É só pra baixo, ó. Até tenta salvar Morales, mas... Ai. 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 O Medivh faz uns portais direitinho, tá? Eu não posso reclamar do portal dele, nem nada. Mas agora, todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Faltando 30, 20 segundos, falta 40% do core, aquela coisa toda. Então, em questão de saber jogar com Arthas, você sabe jogar com o personagem. Você quer salvar o seu time. Você constantemente muda nos teamfights. Poucos que tiveram, poucos, tá? Não mostrei, principalmente no começo do jogo, porque não teve muita coisa. Só que os negros ficaram roubando o mercenário. Mas não deixa... Se os caras estão fazendo o mercenário o jogo inteiro, e tipo, eles não estão levando cinco, não leva cinco. Agora, duas coisas. Número um. Jesus Cristo joga a sindragosa nas construções. Meu Deus do céu. Não solta a sindragosa sempre no ar. Ou nas pessoas. Ou em um cara. Você soltou uma hora, não briseira todo assim. Puff! Matou. Não solta assim. Ok? Potencializa a mecânica. Ou pega o time num lugar fechado. Oh, que legal. Peguei todo mundo. Legal. Aí é massa. Número dois. Se alguém for voltar pra base pra defender, que seja o Faustade. Porque ele tem uma skillzinha que clica o Z e chega junto com vocês. Você precisa defender o seu time. Você constantemente estava voltando e teve uma hora que no templo do top, que é aquele que eu mostrei, você deixou o Faustade sozinho ali. Tudo bem que você chegou depois, mas se você tivesse, e lembrando que você limpa melhor que ele, tá, o templo, ele chegaria mais rápido que você. Ele que volte. Deixa ele voltar. Você precisa ficar lá na frente. Tá? Em questão de talento, não tem problema isso aqui. Não é tipo, não foi tipo, nossa, esse talento foi horrível. Não tem nada disso aqui. O Antimedic Shell você só não usou direito. Realmente você não usou. Tá? Não tem o que falar. Esse aqui você não usou, principalmente quando você precisava. Sindragosa você também não usou. Você podia ter... Se você não sabe usar a Sindragosa nessas circunstâncias, por mais que fosse muito bom, pega outra coisa. Ok? E gente, foi 51 a 21. Olha isso, mano. Quem disse que matar resolve. O time que matou 51, o nego perdeu. Mano, o Leoric morreu 16 vezes. O Zeratul que blinca morreu 16 vezes. Mas eles ganharam o jogo. Por quê? Vocês não levaram o keep do top no começo, que não teve pressão no time deles. Eles levaram o keep primeiro. Quem foram pressionados foram vocês. Ok? E eles já estavam pressionando com o mercenário. E vocês nunca fizeram nada a respeito. Vocês só andavam em 5 assim. Quem anda em 5 é penalizado pelo quê? Split push. Tá? Manda um voltar. Manda outro. Manda dois. Manda um. Dependendo do que os caras tiverem. Você vê o jeito. Eles estavam fazendo mercenário. Mata eles nos mercenários. Eles estavam fazendo mercenário um em cada um. E vocês sabiam disso. Porque teve uma hora que tinha 3 negros defendendo. E eles pegaram um mercenário e outro mercenário. Eles estão fazendo sozinhos. Os caras tem bloodlust. Solta bloodlust. Sai. Espera acabar. E volta. Sem estresse. Mas Cavinho. Você é o time. Você não falou nada em nenhum momento para o seu time. Só você reclamou do merc. Você falou. Vou voltar. Fala assim. Falsidade. Volta. Vai. Você tem a porra da skill. Vai. Vai lá. Vai. Vai. Se comunica. Não adianta só reclamar. A gente viu um outro jogo. Não me engano foi o último ou penúltimo. Acho que não foi o do Omar. Mano. Ele falando. Boa time. Muito legal. Mantendo o time positivo. Faltou isso. Ou. Você fala. Gente. Volta. Você. Não vai. A única coisa que você falou. É deles. O terceiro Punisher. Só. Ou. Fala. Moço. Que tal você voltar. Que tal você ficar no top. Pegando XP. Lembra? No começo do jogo. Também. Enquanto eu faço as outras coisas. No começo do jogo. É óbvio que o Split Push. Não vai funcionar. Não quer dizer que não vai. Mas. É um pouco mais difícil. Mas. Com o decorrer do jogo. Principalmente. Depois do nível 10. Que as pessoas tendem a ficar juntas. Pessoas que fazem Split Push. Ou fazem pressão. Em lugares diferentes. Com o Mercenário. Tem. Ó. Muito mais vantagem. Principalmente com o Murk. É um personagem que ele. Vai lá pra frente. Morre. E não se penaliza. Essa é a grande vantagem do Murk. Porque quando você faz Split Push. Que é tipo. Empurrar uma outra lane. Separadamente. Sozinho. Ou. Uma outra lane. Separado. Você. Você é penalizado. Por você morrer. Na hora que você não deve. E aí. Se você morrer. Você. Não pode usar seu time. Só que o Murk morre. Três segundos. Volta. Nós. Tranquilo. Tá. Então. Quer vinho. Você tem que fazer que nem Tier Leader. Atitude. Atitude. Ok. Liga o Antimagic Shell. Fala com seu time. Mas. Em questão de movimentação de fight. Belezinha. Ok. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.